Fala, fala galerinha! E aí? Isso é só. Eu sou o Norberto, esse é o Norberto Elefante Literário e hoje a gente vai dar uma de artista. Olha, mas muitos artistas, muito artistinhas. Muito, é... pintores. A gente vai fazer desenho no capas e a gente tem, o que, 10 ou 15 segundos? Vamos decidir aqui. Acho que a gente tem que ser, né, desafiador em 10 segundos. Tá, 10 segundos para desenhar uma capa e o outro tem que adivinhar que capa é esta. Então vamos começar. Quem começa? Tu, né? O ganho tu, né? Pera, papel da aula é assim, já. O Itália é assim, já. Peguei! O quê? Tá, então você começa? O quê? Quem ganha, como é que eu faço? O ganho começa. Você vai desenhar, eu vou dizer o livro que você vai desenhar a capa. O quê? O quê? É, tá escrito aqui, peraí. Hã? Não é não? Não. Eu vou mostrar para você adivinhar. Não, você começa escrevendo. Gente, bota aqui nos comentários se isso é injustiça ou não é. O quê? Justiça ou não, viu? Então começa desenhando. Você quer o que é na sua vida? Né, tu... hã? E tu começa desenhando, então? Para você adivinhar. Ah, não, peraí. O quê? Tu vai desenhar e eu vou adivinhar? É. Ah, esse vídeo eu já comecei pensando errado, né? Eu ia dizer, esse livro, tu vai desenhar a capa do livro que eu disse. Não, não. Você vai adivinhar o que eu vou desenhar. Mas é muito fácil. Não, pô, valeu. Eu aqui assim é muito fácil, ok? A gente tá aqui, ó. A gente tá abelhando as regras ao vivo. Mas não faz sentido esse método. Você acha que faz? Não, não faz. Três... Peraí, peraí, deixa eu contar a caneta aqui, né? Ah, já esqueci de novo, mas vai dar bom. Eu posso ficar olhando? Pode. Aí eu vou ter que adivinhar nos dez segundos? Não. Tipo imagem e ação? Eu tenho dez segundos para desenhar. Aí eu vou mostrar. E eu tenho um tempinho para... Um tempinho? O que é, né? Peraí. Eu não tenho cinco mundinhos. Um tempinho, dois minutos. O que? Um, dois, três, meia, adolescinha. Já. Três, dois, um. Vai! Dois. Dois. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não. Você tem um braço para parar de... Tudo bom, não. Agora, se você quer acabar com a minha vida, você faz isso aqui. Dá pra ver, será? A gente tá fazendo um recorte. Será que dá? Pode chorar. Certeza. Você consegue? Eu sei que eu sei que é a peça. Interlúteo. Olha aí. Essa foi fácil. Não, agora essa foi fácil, eu achei. Muito bem, você foi boa amiga. O que é aquilo? Vamos comparar aqui, por favor. Eu fui ótima. Sério. Será que eu achei que dá pra ver? Acho que deu certo. Será que eu também? Se não der, paciente. Vai, deu certo. Aí, senão tem dez segundos, gente. Vamos aí, não dá certo. Ah, deu certo. Foi bom, eu achei. Vamos lá. Não olha ainda, fechou ele. Vou lembrar como é a capa. Três, dois, um. Vai! Não, você vai acabar aí. Sorral. Antes do tempo. Consegue, consegue ver? Não, vai, dá pra ver. Ah, acho que consegue. Dá pra corta, recorta, pode dar assim. Ah, adivinha agora. E a capa é essa? Esse aqui, no caso, é o nome do livro. Eu não podia escrever, né, pra você não adivinhar. O nome? Ah, isso aqui. É, essas linhas, são os nomes. Isso aqui é uma bola? Só umas bolas? É, isso aqui é umas bolas. Tá, pessoal? Eu pensei que todo mundo sabia essa capa. Pra mim, era super fácil. Provavelmente, vai ser super fácil, né? Mas... Eu vou botar assim pra dizer que aqui é um doutor, aqui é uma palavra, aqui é outra, aqui é outra palavra. Vai, 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 ele. O tempo tá com a agenda, eu vou assuar a campainha. Não, sabe? Isso aqui, eu posso dizer a cor, isso aqui é azul. Azul, tudo isso aqui é azul. Perdeu sua oportunidade já. Ah, eu sei qual é. Porque eu não vou ficar querida de acolhinho. Eu não sei o nome, mas é aquele de gordofobia. É, tem que dizer o nome. Eu vou tentar dizer, senão eu acerto. Então, mas, eu não sei não, eu não ia, não sei como é. Tudo bem, segura aqui, eu vou pegar a pontuação de vergonha. Mas eu acertei, valeu, sério, valeu. Ah, é... Juntou nos pedaços. Uau? Não, pior que eu parasse mesmo. Tudo bem, GD, foi top. Foi amigo também, foi amigo. Bate aqui, então. Foi boa, foi? Foi. Top. Eu vou fazer logo aqui, que eu só peguei capa fácil, porque eu não sei desenhar, então... Ah, dá certo, pode contar? 3, 2, 1, 6, 2, 3, já. Palhaço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Mão pra cima, eu que mão pra cima, parou. Menina, azeitona. Não, cara, o que é? E ele? É o que? É parecido, os que eu escolhi. Olha isso aqui. Bota aí. Pronto. É, acertei, não é fácil. O que começa foi essa? Eu sou bom, Silvio. Acertei, tô com dois pontos, Carol, a gente tá com um meio, né? O que é? Não, não faz nada. Acertou o que, mas não aceitou o título. Vou agora desenhar um pra que você vai animar, agora eu duvido que você... Ei, minha caneta. Fecha o olho que eu vou pegar aqui. Eu vou ter que mudar os meus, gente, porque ele vai saber tudo. Esse aqui é assim, tá, beleza. Vai lá. 3, 2, 1, foi. É o de Patrick Ness, que eu não sei o nome também. Eu já tô aqui, ó. Eu já tô pensando o nome. Mais que isso, é isso? É, mas tô, o que é isso? Errou de novo. O que é? Ele só bota ali porque eu não li, mas enfim, aí você acaba aqui, ó. Mas o que é isso? Ô, não vai dar pra ver. Será que vai dar pra ver? Tá, mulher. Confia. Ficou top. Ficou. Quando você fez isso aqui, já deu você ver? Já deu, né? Eu fui, não, essa aqui eu pensei tipo, ah, foi pra... Eu acertei muito menos. Foi pra ser, eu acertei também. Eu acertei, eu achei. Depois eu vou fazer um bem difícil só pra você ver. Bora. 1, 2, 3, meteu uma vez, eu vou adivinhar. 2, 3, meia, já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Foi, acabou, para tudo. Acabou comigo? Eu sei que isso é esse, minha gente. O gigante enterrado é... Agora, isso aqui não é uma árvore. Isso aqui é qualquer coisa, menos essa árvore. O quê? Eu achei igual. Alguém tá vendo isso aqui? É prova. O quê? Eu botei esse livrinho só pra ser engraçadinha, porque eu sabia que ele ia acertar. E se ele não acertasse isso, é pior ainda, porque é o livro favorito da vida dele, então ele ia acertar. É uma obrigação de acertar. Mas o que eu vou botar agora também é muito fácil. Agora, se você não acertar, vai ter que pagar uma prenda. Vou botar fita na cara. Eu quero que ele só dasse. Inclusive, se você não viu, veio aqui nos cards o vídeo que a gente fez com o Dani. Fita na cara, na cabeça. O livro qual era mesmo? Ah, lembrei. Fecha o olho de novo que eu não lembro a capa não. Vou ter que olhar aqui. Para não. Pronto? Tá preparada? 3, 2, 1, vai! Ficou top. Mais top do que esse possível. Aqueles dos monstros. Não, se você não tá valendo brincadeira desse jogo. Porque aquele dos monstros... Ele só bota o livro que eu não li. Eu não sei o nome, mas é o Dark Side dos monstros. É aquele livro do monstros? Que monstros é esse? O que? Olha, pai. Esse aqui, ó. Eu tenho ele aqui na minha mão. É prova. Agora, todo mundo tá na prova também que ela só tá dando a resposta pela metade. Eu venho em rosinha, bota o livro que você lê. É, entendeu? O seu livro... Ai, meu Deus. Eu não sei como desenhar isso não, mas... Vai dar certo. 3, 2, 1, marcando. Vou virar assim, mas eu tô contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Para de rir, eu não sei como você... Para de escrever. Que péssimo, pior pé que eu já vi. Eu vou lá pegar o livro, porque eu já sei qual é. Eu não vou mostrar, não. Olha, esse aqui foi o desenho que a Carolina fez. Tá vendo? Quem tá vendo? Espero que todo mundo esteja vendo bem. Quem tá vendo? Do livro, 15 dias. Desculpa, mas eu parvi. É esse aqui que ela fez com o seu trabalho, Vitor. O que é que você... Ó, até... Gente, desculpa. Deu certo, mas ficou top. Não ficou tão... Umas perninhas descendo, vixi. Esse aqui tá com a ferramação. A gente ficou na outra. Não tem valer a intenção, sabe? O pior é que na minha cabeça é tão claro, rapaz. Tá de bem dentro. Não, idêntico não tá não, né? Você quer passar um pouquinho. Mas parece tão fácil desenhar, mas eu não nasci com esse tom. Desculpa. Deixa o olho aí. Ah, vai ser um... É uma que você já me putulou, né? Gente, eu faço um fácil ou um difícil? Eu vou fazer um difícil. Você acertou todos, mesmo que ele tenha acertado o título. Então, eu vou subir o nível. Assim é fácil, né? Subir o nível. Essa é o teu campeonato. Acho que tu não vai saber o título desse, não. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu acho legal. 3, 2, 1, foi. É o do pinguim. É, se tem o pinguim desenhado, o que? É daquele... Ah, é daquele... Já pensei, ó. Ele já tá em 15 segundos, viu? Já tem aqui, ó. Eu sei qual o livro, mas não sei o título. Eu vou escrever o começo do título, então. Uma... Uma jornada... Não, errado. Perdeu um ponto. Uma mensagem de... Esperança? Esperança, muito bem! Ganhou uma meio ponto. Gostaram? É, foi. Eu gostaram. Mas foi top. Foi top, não foi? Eu sei muito fácil, né? Eu não soube nenhum título, mas é porque também os livros são dele, a reitura são dele. Eu não li nenhum. Mas que é bom, amigo. Bate aqui, então. Você foi top. Você foi top. Foi top. Eu fui, né? Foi. Eu já nasci pra isso. Agora, se você quiser alguém pra fazer a capa do seu livro, pode me chamar. Ou tem... Ilustração é comigo, ok? Ou me chama. Aquelas. Se você adivinhou esses livros, deixa aqueles comentários dizendo assim, hashtag adivinhem. Se você não conseguiu... Assim, provavelmente você não conseguiu nem ver. Vamos ver na edição como é que vai ficar esse negócio. Mas... Isso deu certo? Deus te mande. A gente se divertiu. Eu espero que vocês tenham se divertido junto com a gente. Sim. Mas foi ótimo. Lembrando que, né, hoje é domingo e ao final desse vídeo temos mais um kit de sorteio. sendo divulgado. E esse kit é composto pelos seguintes livros. O maravilhoso bistrô francês, de Nina George. Eu, você é a garota que vai morrer, de Jesse Andrews. Modelo de verão, de Paulina Poriscova. Diário de um ladrão de ex-genio, de autor anônimo. O livro dos espelhos, The Book of Mirrors, de A.O. O Chiro Vici. O juiz do Egito, de Christian Jacques. E o casal que mora ao lado de Shari La Pena. As pessoas já falaram, né? Bem, tu leu esse livro? Tem vídeo aqui nesse canal, inclusive. Como se não fosse o suficiente... Temos o terceiro elefante nesse kit também. Sim. Esse é o verdinho. Ah, que bonitinho. Fofíssimo. Então, lembrando, todas as informações vão estar aqui embaixo. Se já se inscreveu nos outros domingos, se inscreve nesse também. Falei o arado. E tudo certo. Tem que ficar ligado porque ainda tem no vídeo todos os dias de abril, então... Diga ligado. Siga aí. A gente vai deixar os links desses livros também aqui embaixo se quiser comprá-los. E tudo que você já sabe, né? Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, com os amigos. E se ligue em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Mostra os desenhos. Agora, coisa... Igual o tipo, mais pra frente pra focar no desenho. Que eu acho que aparece. É o que tem que vai. Eu não quero. Vixi, vixi. Vai. Por favor. Vai aparecer outra história. Vixi, vixi. Vixi, vixi. O que é isso?